Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alonso Valério Eu quero comunicar a vocês que eu recebi essa semana aqui, inclusive essa caixa que está aqui comigo, há uns 10 a 15 dias atrás eu passei por um probleminha muito sério porque eu recebo alguns materiais da Prefeitura de Goiânia, mas infelizmente já tem 8 meses que eu não recebo nenhuma sonda e eu faço uso de 4 sondas por dia então se eu for comprar essa sonda, vai dar em torno de mais de 120 reais só de sonda e eu fiz uma campanha aí, eu coloquei no meu whatsapp, quem tivesse aí uma sonda pudesse estar me ajudando doando sonda porque eu precisava muito e já tem 3 meses que eu não recebo nada da Prefeitura e já tem mais de 8 meses que eu não recebo nenhuma sonda e eu fazendo essa campanha, uma pessoa lá de São Paulo o nome dele é Marcelo gostaria que o o cuidador que desse uma olhadinha está aqui a caixa é Marcelo Pereira ele é de Mojimirim São Paulo e aí eu conversando com ele e ele mandou uma mensagem para mim pelo whatsapp disse que tinha algumas sondas lá que ia fazer uma doação e ia mandar mais algumas coisas e hoje eu acabei de receber essa caixa aqui, do correio vou abrir ela aqui e estou fazendo esse vídeo também para mostrar para o meu amigo o Marcelo juntamente com a sua mãe fez aí essa doação mas eu acredito que nessa caixa aqui não tem só sonda eu acredito que tem algo mais pelo tamanho da caixa está aqui a Emily dá um alô lá qual é o seu nome? Emily qual é a sua idade? 10 quem que eu sou seu? vou vou e respeita a menina é minha enteada e ela vai estar me ajudando aqui nós vamos abrir essa caixa aqui agora para ver o que que vem inclusive vocês estão vendo aqui tem o logotipo dos correios e antes de mais nada eu quero agradecer você Marcelo obrigado aí antes de saber o que que realmente você mandou para mim aqui você está me ajudando porque a despesa de uma pessoa que é cadeirante é muito alta enquanto a Emily vai abrindo aqui eu te agradeço Marcelo e se você aí tem quiser fazer uma doação também manda vir que a gente recebe tá ok? então um abraço aí para todos vocês vamos dar uma olhada aqui agora ver o que que tem né abre aí vamos ver abre vamos lá opa vamos ver vamos ver puxa puxa aqui vamos lá gatinho vamos lá puxa aí vamos ver passa para cá Francisco aí vamos tem que puxar olha olha puxa aí vamos lá acho que tem que cortar aqui corta aqui corta aqui também passa aqui passa de cá passa de cá passa de cá vamos ver Vamos virar aqui, vamos ver, vamos ver, o que que vem, o que que vem, o que que vem, o que que vem, olha, rapaz, tem isso aí também, olha, deixa eu colocar para trás, vamos ver, abre aí, o que que tem aí dentro dessa aí? Pode derramar em cima, olha, isso aqui, olha, vem sonda, vem pomada, hidrocaína, para você que não sabe, todo cadeirante, ele faz uso de mais ou menos 4 a 5 sondas por dia, e cada sonda dessa para comprar custa 95 centavos, então se você tem um amigo aí que é cadeirante, um vizinho seu, ajuda ele, pergunta para ele o que que está precisando, que a nossa despesa é muito alta e com salário mínimo não dá para a gente comprar esse material todo, vamos ver o que que vem nessa aqui? Olha, olha, olha aqui, pega aqui, olha, luva, luva, tem uma luva, ó, veio uma caixa de luva, Duas caixas de luva, tem mais, tem mais uma, não é só essas duas, bom, agora aqui tudo é, aí pega essa fumada aqui, essa fumada, essa aí, pega essa outra, tem mais uma, olha só, pega aqui para mim, pega aqui para mim, faz um favor, isso, daqui, ó, isso aqui, ó, é uma pomada para fazer a sonda, uma pomada dessa aqui em Goiânia, nas drogarias custa 12 reais, uma tacada sai 10 reais, então pelo que eu estou vendo aqui deve ter mais de 10, não vou contar por causa que o vizinho não ficar muito comprido, né, muito longo, então só de pomada aqui, ó, pelo que eu estou vendo tem mais de 10, mais pomada, tem mais sonda, aí, ô, Marcelo, obrigado, cara, que Deus te abençoe, que Deus possa multiplicar aí tudo que você colocar na sua mão, valeu? Um abraço, fica com Deus!